Chuva no telhado Vento no portão E eu aqui nesta solidão Fecho a janela, tá frio o nosso quarto E eu aqui sem o teu abraço Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Matará saudade esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo seu carinho Tô aqui sozinho, tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando a saudade sair Vai trovejar, vai cair Temporal de amor Entre por essa porta Agora E diga que me adora Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Matará saudade esse meu desejo Vê se não demora muito Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo seu carinho Traga logo seu carinho Tô aqui sozinho, tô te esperando Quando Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando a saudade sair Vai trovejar, vai cair Temporal de amor Mais uma vez Mais uma vez Quando você Tira essa Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando a saudade sair Vai trovejar, vai cair Temporal de amor Vai trovejar, vai cair Temporal de amor